Fala pessoal, hoje a gente vai partir direto pra maconha cara, vocês viram aí que eu tentei né, fiz de tudo pra farmar honestamente no último vídeo, mas não deu cara, então a gente vai fazer algo ilegal, eu já tô com o carro apropriado aqui ó, pra poder farmar, só que eu tenho que comprar um GPS e uma mochila cara, porque eu morri no último vídeo, deixa eu sair do carro, desligar o motor, eu vou fazer com esse carro aqui mesmo cara, carro da maconha, fazer maconha, é pouco chamativo assim, mas tá de boa, aquela mochila, aquela mochila custa 15 mil, 15 mil mais comida, vou botar uns 17 mil aqui, aí a gente vai ter que comprar a mochila, tem que comprar comida, e pra pegar maconha cara, acho que não precisa de nada, só depois comprar um processador lá, deixa eu ver aqui, bacon, vou comprar 2, a água, vou comprar 2 águas, e a mochila, tá, deixa eu ver se é aqui, é aqui, cadê, backpack, não quero essa, essa eu quero essa, essa tem cara que cabe muita droga, pronto, eu não sei quanto que é o processador cara, de maconha cara, primeiro a gente vai pegar né, vamos ver onde que tá o local da maconha, aqui cara, puta que pariu, caralho, quase me mordeu aqui cara, é que eu tava achando que essas bolas vermelhas aqui também cara, maconha, a maconha tá ali ó, hum rapaz, tá pertinho cara, deixa eu ver aqui gente, pega a principal, cadê, 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 tá, acho que dado de boa, só que eu esqueci de pegar o GPS, cadê o GPS, cadê o GPS, aí cadê, ativar o GPS, a foto é que eu não tava achando o mapa do local da maconha, perguntei ali no mapa, provavelmente um filho da puta vai ficar tromperando esperando eu chegar lá cara, vai fazer o que né, vambora, 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 ah é, tem radar, tem radar, 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 passei tranquilo no radar, não quero tomar multa, a gente tem que olhar pra trás pra ver se tá sendo seguido, o foda é que eu vou ter que voltar na cidade cara, voltar na cidade pra poder pegar dinheiro pra comprar licença, Ah tá cara, nossa tava esquecendo, falaram pra colocar cinto vai, agora é o sinistro, como é que coloca cinto nessa porra, é ele? Não é ele? Tá, o cara falou que é só rolar o scroll, colocar cinto de segurança, aí cara, porra, aí sim, o pessoal ali é gente boa hein, faz uma perguntinha e os cara responde, não tem, não tem essa não, servidor que a gente entra aí que você fala que os cara, o cara caga pra você, cadê? Uh, clicou ele ligera, a esponta aqui é aquele que eu morri no vídeo passado velho, se você não viu já conta spoiler, vai lá e vê, eu já não gostei, vai ter gente lá ó, esses cara vão me assaltar, vão levar meu carro, tá aí, já tá chegando aqui no campinho de maconha, é logo aqui embaixo, eu vou entrar com o carro e tudo velho, eu vou esconder meu carro aqui, aí, sai do carro e vamos pegar maconha, a maconha é assim, é só se apertar o Windows que ele já pega já, ó, peguei duas folhinhas e aquele mesmo esquema, vou cortar, quando eu pegar tudo aqui eu já volto aqui, pra gente ir lá processar e depois vender, aí ó, já enchi o carro e também já peguei a mochilinha, não, é lotada filho, deixa eu tranquei, tranquei, deixa eu mostrar pra vocês aí ó, tem 12 dentro do carro e 27 na mochila cara, você vê hein, cabe mais daquela mochila que no carro cara, agora tem que achar o processador cara, o processador, processador, vamos ver se a gente acha aqui, ó, provavelmente aqui ó, marihuana process, é aqui mesmo cara, ixi ó, roubou o cara ali cara, roubou mil pila do cara, coitado, o cara tava pedindo ajuda ali pra consertar o carro dele, provavelmente chegou um cara por trás e já roubou já, por isso não é bom andar com o dinheiro na mão cara, deixa eu ver aqui por onde eu tenho que ir, eu estou aqui, tá, eu tenho que continuar aqui na estrada, só que o GPS fica um pouco ruim pra ver cara, mas tem que abrir o mapa, eu não gosto desses gásinho assim bem apertado cara, porque sempre tem gente esperando, que beleza hein, mas que beleza, gasolina hein, vamos ver se dá tempo de chegar ali no processador, cara, eu ainda não sei porque essa luzinha fica piscando, mas... nossa senhora, olha a merda, olha a merda, olha a merda, ainda bem que eu tenho um kit de ferramenta, acho que é dentro desse galpão aqui, nossa velho, é 100 mil cara, vou processar maconha, puta que pariu, caralho, 100 mil velho, eu não tenho isso, precisamos um pouquinho só de dinheiro, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer cara, vamos ver se alguma alma, alguma alma do bem, se não tiver alguma alma do bem, eu vou ter que acabar o vídeo por aqui cara, de novo, sem completar a parada, eu não estou com dinheiro para... opa, o cara comprou ali, o cara doou velho, nossa, agora sim igual, dá para comprar, vamos pegar o dinheiro ali no banco, 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 tem um banco ali cara, vou apagar aqui, apagar o... apagar o refletor, não quero que ninguém me veja né, agora vamos lá dentro, comprar essa licença logo, antes que alguém esteja aqui e querem me roubar, aí porra, agora é só eu chegar, cadê? processar maconha aí ó, agora sim rapaz, agora sim, agora sim, aí a primeira leva já, já processou hein, vamos aqui apertar T no carro, vamos pegar, o máximo que dá, nossa, eu vou pegar quase tudo, agora eu vou passar para lá, as trouxinhas de maconha, pegar e passar, agora vamos processar o restante, na moral tem que dar um dinheirinho bom essa maconha cara, porra, 100k cara, na licença, e agora tem que achar onde vende né, ah na tabacaria cara, é legalizado essa porra cara, os caras gente boa cara, os caras responder, a gente vendeu lá na tabacaria, a cara, pode trazer aqui, a gente puma tudo, Olha a moral, velho Tem que dar dinheiro, velho Porra, 100 mil, cara, uma licença de maconha Eu tô pobre ali, cara Tô com 4 mil agora Ainda tem que dar 10 mil, cara 10 não, vou dar 11, né? 10% a mais O cara fez o empréstimo Vou dar 11 mil, cara Ao menos tem que dar esse dinheiro pra devolver Sair do carro Destrancar, pegar a droga Vou pegar tudo Agora vamos lá na tabacaria, né? Acho que é por aqui mesmo Ali, ó Tabacaria 39 Por favor, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro Aí, caralho 98 mil, fi Nossa Quase recuperei, velho Vou dar uns 11 mil caro ali, né? Não é depositar É transferir, ó Transferir 11 mil Agora eu posso depositar na minha conta Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Deixa aquele like E agora eu vou farmar mais um pouquinho Porque eu tenho que pegar dinheiro, né, cara? Tá com 91 mil ali Beleza? Valeu e falou E aí E aí E aí Obrigado.